A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Abram caminho Para trás Mantenha os cascos E os rabos afastados Não Não pode ser ela Oi Lembra de mim? Do acampamento da amizade? Eu te apelidei de Hara. Applejack? Tudo bem, Hara? Autocasco! Você ganhou um autocasco da Countess Coloratura! Olha! Ela acha que você é muito especial! Autocasco! 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 É, super especial! É assim que se faz uma entrada! Grande, ousada, absolutamente formidável! Se bem que entrou um pouco de areia pela sua interação com aquela pônei poerenta caipira. Você realmente a conhece? Ah, claro! É a minha amiga de infância, Applejack. Foi ela que começou a me chamar de Hara. Ah, sim! Muito bonito! E comum! Claro! Fui eu que comecei a te chamar de Countess! E olha só como você progrediu em Equestria desde então! Puxa! Você conseguiu tudo o que sempre quis! E por falar nisso, cadê a Pony Pink Pie? Oh, eu sou a Pony Pink Pie, senhor empresário! Você importou água das cataratas do arco-íris que eu solicitei para a Countess Coloratura? Estou com 20 garrafões de vidro cheios aqui mesmo! Eu não te pedi que providenciasse canudos para as bebidas da Countess Coloratura! Ah, eu acho que não! Mas pra sua sorte, eu tenho a maior coleção de canudos de Equestria! Eu chamo esse canudo de Fernando! Hum! Vamos conferir se você adquiriu o restante dos artigos que a Countess Coloratura solicitou antes dela se apresentar. Pode ser? Uh, pode ser! Arranjos florais do Jardim Real de Canterlotes, bombas de chocolate feitas por Gustave Legrand, uma seleção de cristais do Império do Cristal, cerejas frescas da Fazenda Jubileu das Cerechas, separadas vermelhas e amarelas... Com certeza! É, por algum milagre, os pedidos foram razoavelmente atendidos. Então vamos começar com... O ensaio! Viu, Applejack? Exigente! A Pink tem razão, Harriet! A rara que eu conheci não se escondia atrás de um véu dando beijinho falso, tomando água importada e exigindo cereja separada. Ah, claro que eu entendo. Às vezes, é difícil notar as mudanças nos amigos. Ela se tornou outra pônei! Acredite, quando vir a Countess Coloratura cantando, você não vai acreditar! Bem-vindos ao meu show, a hora chegou, no solo forte, brilhar eu vou. Eu não sou qualquer pônei, sou muito mais, agora é o momento de arrasar. Eu não sou qualquer pônei, sou muito mais, agora é o momento de arrasar. Eu sei que o amor tem que ir. Eu não sou qualquer pônei, sou muito mais, agora é o momento de arrasar. Mas eu sou qualquer pônei, sou muito mais, agora é o momento de arrasar. E eu sou qualquer pônei, sou alguém que tomei, eu sou a Countess. A Harriet tinha razão Não acredito nisso Ah, minha estrela brilhante Graças aos trajes brilhantes Coreografia estonteante E efeitos vocais impressionantes Que eu criei A sua apresentação foi espetacular Countess coloratura Obrigada, Svengalop Me corrija se eu estiver errada Mas aquele sujeito não está elogiando a Hara Ele está elogiando sinos e apitos Que ele acumulou para tornar ela Countess coloratura Não, 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 não Você não entende, Applejack Criar todos esses elementos dá muito trabalho E o desempenho da Countess coloratura Não existiria sem aquilo Mas para mim, isso até que não seria Uma coisa ruim Oh, se nós já acabamos aqui Eu adoraria voltar para o meu trailer E repousar, Svengalop Agora você tem o compromisso Conhece e cumprimente com os polis escolares Que sem graça Posso te livrar totalmente dessa reunião Com pôneis escolares Countess coloratura De jeito nenhum A parte que eu mais gosto de qualquer evento É o encontro com pôneis escolares Os pôneis escolares vão ficar felizes de saber Pôneis escolares de Ponyville Como parte do festival de música em prol dos cascos Eu organizei uma competição em que alguns de vocês Terão a chance de cantar comigo no palco Na apresentação de amanhã Parece divertido? Legal Agora quem quer mais alto casco? Agora tá aparecendo a rara que eu conheci Mas eu providenciei tudo o que me pediu Aquilo era para Countess Coloratura Isso é para mim E o que eu quero é aveia premium Entendeu? Tá bom, temos muita aveia gostosa Aqui mesmo em Ponyville Eu não daria isso aí para galinhas Querida, eu quero aveia top de linha de apalooza Próximo Parece que estamos rodeados de macieiras Me traga 500 pré-descascadas e 100 sementes E quero essas coisas em 24 horas Ah, mas isso é impossível Quer que eu tire a Countess Coloratura Do seu show de caridade nesse vilarejo no fim do mundo? Porque eu faço isso Applejack, o Seven Gallop acaba de fazer novas exigências e diz Eu ouvi, Pink Fica calma Eu vou falar com a Rara e ela vai dar um jeito Você viu, mana? Você viu? Então essa é a irmãzinha sobre quem você me escreveu? Espera aí, Applejack Você escreveu para Countess Coloratura sobre mim? A Applejack disse que você é a melhor irmã que existe, Apple Bloom Muito bem Andando, pequenos pônios Ah, Rara Posso falar com você sobre o seu empresário? Claro, o que tem ele? Bom, é que enquanto você estava aqui Ele estava exigindo todo tipo de coisa da Pinkie Pie O Seven Gallop se esforça muito como meu empresário Applejack Então se ele precisa de umas coisas enquanto estamos na estrada Eu não vejo nada de errado nisso Mesmo quando seu empresário diz para a Pinkie que se ela não conseguir essas coisas até amanhã Ele vai tirar do nosso festival de caridade? O quê? Mas ele sabe como caridade é importante para mim E sair do festival arruinaria totalmente a minha imagem Eu lamento que o Seven Gallop não esteja nem aí por seu apoio à caridade Não é verdade O Seven Gallop sempre me apoiou em todos os meus interesses Você está dizendo isso porque está com inveja Inveja do quê? De uma fone que se esconde atrás de um véu tão grosso que não enxerga que está sendo explorada? Não, eu não tenho inveja disso, Rara Eu não sou a Rara Eu sou a Countess Coloratura E apesar de termos sido amigas na nossa juventude Seguimos direções claramente diferentes Isso não está certo Ela está sendo manipulada e nem consegue enxergar Chega de descaroçar Descasca mais! Desculpa, Pink Mas de jeito nenhum que eu vou deixar esse Seven Gallop usar minha amiga desse jeito Cantess Coloratura! Uau, Applejack! Você disse meu nome verdadeiro Eu disse o seu novo nome Mas eu vi a você verdadeira com os ponens escolares ontem E eu conheço alguém que prefere que você pare com esses pequenos eventos Ah, esse papo outra vez? Ah, qual é? Me dá uma chance de provar o que eu estou dizendo E de que forma você vai fazer isso? Faça exatamente o que eu digo E veremos se esse Seven Gallop tem preocupação com seus interesses Seven Gallop Seven Gallop Onde é que você está, Seven Gallop? Eu estou aqui Quero alguma coisa? Quero Eu estava pensando em Quem sabe cancelar a competição dos ponens escolares Countess? Countess, isso é maravilhoso! Estou esperando desde sempre que você cancele essa competição sem sentido É... sério? Você faz isso em todo evento de caridade e não ajuda em absolutamente nada a promover a imagem da Countess Coloratura que eu construí Considere isso cancelado, Pinkie Pie! Sim, Seven Gallop, senhor! Vamos fazer uns ajustezinhos no programa Siga-me Cancele a competição dos escolares e me agende um tratamento em um spa Agora que não preciso supervisionar o ensaio Me sobra tempo para o trabalho Você conhece o esquema Faça tudo o que eu mandei E a Diva abandona sua caridade maluca! Querida Countess Coloratura Eu já providenciei tudinho Você conhece o esquema Faça tudo o que eu mandei E a Diva abandona sua caridade maluca! Então é assim que você anda gerenciando as coisas? É sim, e daí? Qual é o problema? O problema é que você anda usando o meu nome para intimidar pôneis e conseguir o que você quer Mas eu dou o maior duro por você Eu mereço tudo o que eu recebo Mas não ameaçando os pôneis que se não te atenderem não vou fazer a minha apresentação Eu nunca faria isso com os meus fãs E é por isso que você deveria saber que eu nunca cancelaria a competição de pôneis escolares Toda essa bobagem de caridade e competição de pôneis escolares são vestígios daquela rara chatinha que eu conheci em Manhattan Evidentemente você não entende Quem sou eu? Ah, isso é uma piada Eu fiz de você alguém O que você pode fazer sem mim? Boa sorte, Countess coloratura Boa sorte Ai, Hara Eu sinto muito Você vai ficar bem para o concerto de hoje? É claro Afinal de contas O show tem que continuar Ai, minha nossa, Harriet O Svengalop tinha razão Isso vai ser um desastre O show vai ser horrível Me dá um minutinho, Harriet Certamente Bom, por que a coisa vai ficar terrível? Porque o Svengalop se encarregava de tudo Das luzes, do visual, do som também Sem o Svengalop eu não tenho nadinha Ei, ei Não precisa ficar toda agitada, Hara O Svengalop te transformou na Countess coloratura E agiu como seu amigo Para tirar vantagem de você ser uma estrela Mas a verdadeira vantagem da amizade É conseguir ver a amiga sendo fiel a ela E Hara, quando você é só você É a estrela mais brilhante que eu já vi Boa noite pra todos Bem-vindos à noite inaugural do Festival de Música em Proud dos Cascos E é uma grande honra apresentar a nossa atração principal A Countess Coloratura Essa canção pode parecer familiar No entanto, é totalmente diferente Tem mais a ver comigo Hara Hoje eu irei me revelar Tirar o véu, me libertar Não sou só luxo, eu vou além Posso sentir um novo astral Disseram e eu acreditei Mandaram e eu executei Mas tudo mudou e eu mudei Pois eu sei Que eu sou só uma pônei Tenho o direito de errar E agora eu sei quem eu sou Estou disposta a arriscar E ser fiel à minha essência Eu vou E ser fiel à minha essência Eu vou Como a essência do seu amor Posso ver tantas cores com o meu olhar E minha voz E minha voz tão clara Sei que eu vou acertar Sou muito mais forte que pensei Mentiram mas hoje eu sei bem E agora eu sei o meu lugar Pois eu sei Que eu sei Que eu sou só uma pônei Tenho o direito de errar E agora eu sei quem eu sou Estou disposta a arriscar E ser fiel à minha essência Eu vou E ser fiel à minha essência Eu vou Como a essência do seu amor Como a essência do seu amor Obrigada a todos vocês Quando eu cheguei No festival de música Em prol dos cascos Eu tinha esquecido Quem eu realmente era Mas aí uma velha amiga Me relembrou Pra que serve A verdadeira amizade E ela me disse Que se eu fosse fiel A mim mesma Nada daria errado Então eu tenho Uma surpresa muito especial Pra ela Apple Bloom Sweet Bell Escoltalu Sou bom aqui Equestria Terra do amor De harmonia E paz A flâmula No alto está Tão bela Tremula Tem pastria Tem amigos leais Tem liberdade Mais Onde amizade É pra durar Tem pastria É o meu lar Te amo Te amo Como a essência do Fone sempre.